Música O projeto aqui da Trecore Hoje só novidades E novidades muito queridas, não é? Eu tô tão feliz Por causa das camisetas São as exclusivas, todas elas Inspiradas nesse conceito Da Trecore, não é? Sim, são inspiradas São inspiradas na decoração da loja Por quê? Porque as pessoas que vêm aqui Adoram, se encantam Então eu pensando Eu digo, poxa, a gente podia De repente fazer algo com isso E ainda uma parceria muito legal Com duas artistas plásticas A Heloísa Hervey e a Mia Elas têm uma marca também De camisetas bem legal E a gente fez A gente fez isso tudo assim E a gente resolveu fazer então Então esse daqui São os bonequinhos, né? Sim, tem Isso Ai, daí tem as shirts Com as camisetas e os vestidinhos Olha que amor A escada A escada Olha aqui o que é esse vestido O coração de... O coração de... Não, e que graça O que é o nome disso aqui eu nunca sei De arame farpado De arame farpado A graça pra se botar com tênis Sim, com esses tênisinhos E a coisa mais confortável, né, Carmen? Sim, com os tênis E a malha é maravilhosa Tem os ginastas, né? Que a gente tem em ferro aqui Tudo com assinatura de treco Vocês tem que vir conhecer Estampas exclusivas Estampas exclusivas Tudo com assinatura de treco O cabideiro que fica em cima da mesa Ai, esse aqui é muito fofo É o porquinho E ele tá na praia Eu sabia que eu já tinha visto esse porquinho Em algum lugar É, viu? Ai, esse aqui é o que eu mais amei Assim, eu amei todas Mas sempre tem aquela preferida Ai, eu os meus preferidos Então já mostraram Que é da bicicleta Tá E os meus são esses aqui Tá Que eu apaixonei Olha que lindo, gente Ai, é um amor isso Que lindo Ai, e tem a do zíper ainda Que é um amor Olha Não sei se dá Tem o zíper e as flores aqui E é uma malha estonada Uma coisa Sabe que isso é legal agora Que é pra dar de presente, né? Super Ah, bem legal Que é um presente muito bacana de dar Ele traz junto uma mensagem Não é? Que é essa mensagem Que a tricone passa pros seus clientes De tu te exercitar Mas tudo dentro Com muito Muita fofura É E a tricone tem muito amor É Muito legal, Rathela É O que que temos mais de nos dar? Hoje, então Hoje só novidades Frias Chegaram Corram As doutor Hollywood Presta Ai, quem me fala Que olha Isso aqui é o desejo de toda mulher É Olha aqui A preta lisa Ela veio preta lisa Leg e corsário Tá Veio, ó Essa aí é a corsário Doutor Hollywood Pra quem não sabe É porque ela faz assim Uma mágica Uma plástica Essa aqui é o modelo Novo Ela tem a transparência Também Mas é só nas costas Não vai ser moderna Mas óbvio A doutor Hollywood Não inventa Cada estação E aí chegou Um grande carro-chefe De vocês É Olha, eu vou te dizer Que é um diferencial Porque só vocês têm Exatamente Essa daí é o modelo novo Isso aqui é um bolsinho? Ai que bom Agora é esse bolso Daí ela veio em leg e corsário E bermuda E veio assim ó Um lado o bolso É de Não é transparente E no outro É de telinha Eu acho que dá uma modernidade Na calça Bem legal e tu pode usar também E essa aqui Que é a que tem a telinha Que não é tão transparente Que nem a outra E tem o cirrê Então ela é uma calça bem moderna E é doutor Hollywood Então assim ó Chegaram No meu limitado De doutor Hollywood Ai que elas não param Graças a Deus E essa novidade aqui Que eu adorei a estampa E essa é uma estampa Nova Que chegou Agora Eu acho que é bem pedro Bem de mar Ai olha que amor Esse vestido E esse aqui é o vestidinho Que é uma tendência Bem forte agora né Pra malhar mesmo De malhar Pra usar na praia Enfim E ele vem com o shortinho O shortinho faz parte O shortinho faz parte Eu só não juntei o shortinho No vestido Por isso Eu também acho Eu acho que fica muito mais confortável E prático E a estampa tá linda E a leg E a leg Que tem um detalhe na frente E as costas É lisa Muitas novidades Então Muitas Muitas E fora A arara de outlet Fora os biquinis As saídinhas de praia E tudo aquilo Que a gente precisa Pra passar um final de semana Com muito conforto E muito estilo Oi Anitta Garibaldi Número 16,50 Segundo piso E ó Estilo de sobra Pra você Tchau